A CIDADE NO BRASIL Estou procurando alguma coisa Mas o mais interessante é esse querido aqui É o Almir O Almir está sempre aqui pedindo doações Tudo bom Estamos aqui na Ponte Luiz I Que passa acima do Rio Douro Uma belíssima vista É que não estou vendo nada, a posição está bem na minha cara Mas acredito que esteja uma bela vista Esse cantinho aqui é um jardim onde todo mundo fica sentado Olhando o Rio Douro depois do almoço Menos eu que não me sei ainda Estou mal-humorado e com fome Música 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 Está acontecendo aqui a corrida de São Silvestre Que pra gente é o dia 1º de... E o dia 1º de dezembro Aqui é hoje, não sei porque, talvez nem seja Mas é isso, está acontecendo Estou chocado com a quantidade de gente escorrendo a pegar o ônibus Música 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 É um palácio mesmo, quando você vê sempre quantas postas, postas de marco. Tô filmando droga, mas é bonito de qualquer forma, uma bela paisagem de casas e... Curti isso, alguém falou curti isso, talvez. Cada buraquinho que a gente entra é uma xosta diferente, é uma felicidade, uma história. Essa é a penúltima manhã de 2019, onde a gente caminha sem saber muito bem pra onde está indo. Agora eu tô aqui nos jardins do Palácio de Cristal, palácios que não existem mais, pois derrubaram pra fazer essas arenas de rock. Olha o Sidney mostrando aqui, pra quem quiser ver, exibicionismo sim no parque. A van, a van tá aqui nem ligando, mas ele continua ali se exibindo. É bem bonito esse parque ainda, o Palácio de Cristal. Olha quantos lugarejos, quantas pessoas também bonitas, e também pavões e alinhas, todas completamente oriçadas. Com alguma coisa que eu entendo. Olha que bonitinhas. Ai, o brilho! Se isso aqui não é um sonho, eu não sei o que é, tá? Eu tô impressionado com a beleza desse lugar. Olha, eu vou ter que contar um bafo, mas por favor, não conte pra ninguém. A beleza, a elegância, o fino trato, as gaivotas, o douro, verruga, tudo muito lindo. Nossa, a última noite no porto. É... Vou brincar do porto por tudo aqui. Ó, pra quem queria saber como era o lixo, nesses galões, é assim ó... Tô com muito nojo, tá? Mas eu vou filmar sim pra vocês. Tchau! Sim, é raça negra. Ok, gente. Vocês continuam assistindo o gravo, só que vocês possam ver outros vídeos e talvez outras coisas possam ser feitas como gravações. Beijo, até logo e tchau, tchau. Murilo fala sobre coisas que ninguém pintou... Monstro!